A terapia antirretroviral está tão competente, está tão moderna, que o HIV mudou para uma doença crônica. Tão doença crônica quanto o diabetes. Ele vai ser tratado como um indivíduo normal. A gente vai tomar as precauções universais normais para todo mundo. Que a gente não pode chegar à conclusão que o indivíduo com HIV positivo vai ter doença periodontal. Então não existe relação desse HIV positivo que está em tratamento com doença periodontal. O sintoma do doente é a imunossupressão. É um indivíduo que a gente precisa cuidar de forma igual. Assim como qualquer doente crônico, ele vai ter uma maior propensão à inflamação. Desde que ele esteja equilibrado não tanto, mas uma vez que ele tem alguma alteração, ele pode ter uma maior chance.